Fala, João Kleber! Tranquilidade? Olha aí! Nossa, tenho certeza que foi ferroada de abelha. Dá uma olhada aqui, não sei, tem uma dor aqui, assim, peraí. Peraí, tô aqui. Ai! Brincadeira, Besta! Que brincadeira! Não, peraí, amor, eu pensei que era abelha! Tenho certeza que é ferroada de abelha isso aqui, não é possível, de onde que veio? Ô, moço, por favor. Ô, jovem! Dá uma olhada aqui pra mim, mano, esse abelho, que bicho que é, tem bicho aqui, ó, uma picada. Vamos rir, vamos rir! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Você tá brincadeira, mano? Não, campeão, aqui, ó, que eu parei aqui. Calma, irmão, de boa, Fiquinha! Tamo junto, né? Nossa, com certeza, acho que foi abelha, mano. Com certeza. Dá uma olhada aqui pra mim, que é abelha que é. Bem embaixo, não sei se é uma picada. Aqui atrás. Caramba! Não! Não, pensei que era...